A inauguração do loteamento Água Azul em Arroio dos Ratos significa a realização do sonho da casa própria para a Irene, Michael e seus quatro filhos, além de outras 237 famílias de baixa renda. As moradias contam com sala, cozinha, banheiro e dois quartos, bem como redes de água, esgoto, energia e ruas pavimentadas. Michael comemorou. Não tinha casa, a casa estava caindo e a melhor coisa que aconteceu. O conjunto habitacional foi inaugurado com a presença do governador José Ivo Sartori. O empreendimento foi construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, com contrapartida do governo do estado. Esse processo foi um processo de parceria do governo federal, o governo estadual e a comunidade com a prefeitura, através do município. O estado tem uma participação de 1.190.000, ele contrata e também fiscaliza para que possa resolver e principalmente realizar o sonho da casa própria desses munícipes. Na cerimônia, o governador destacou que a iniciativa é singela, perto do déficit habitacional do Rio Grande do Sul, mas que o governo está fazendo o possível diante da situação financeira do estado. Eu acho que a realização de um sonho da casa própria dessas 238 famílias, com o mínimo que tem, e da infraestrutura, todo mundo sabe as dificuldades financeiras do estado do Rio Grande do Sul, mas nós nunca deixamos de investir naquilo que era essencial, na vida das pessoas, especialmente aquelas que precisam do seu abrigo e daquelas que precisam saber dar condições para a sua família e para todos que convivem com ele.